Vem que vem minha consagrada, vem que vem meu consagrado, é o esquenta que está começando para o horóscopo do dia desta quinta-feira, dia 18 de janeiro, né? Dia da manicure, dia do esteticista e dia também de Santa Margarida da Hungria, mediadora da tranquilidade da paz. Vai mandando o seu like aí, tá? Clica no sininho, hein? Se inscreve no canal e não se esquece de mandar o seu comentário também, beleza? Olha só, aniversariante famoso, o Daniel Garcia ou Gloria Groove, né? Cantor, rapper, compositor, drag queen e dublador que completa 29 anos. Extra, extra, não fique de fora dessa, garanta seu ingresso pra me ver fazendo merrr. Eita, Glória Groove. Manuel Costa quer saber seu ascendente, mas não vai levar. Ganhou, mas não vai levar, hein, Manuel? Porque você colocou que nasceu na Paraíba. Ih, mas a Paraíba tem um monte de cidade, né, meu consagrado? E de repente a gente usa João Pessoa como referência e pode não ser. Então, fico esperando você mandar outro comentário informando direitinho, né? A data completa de nascimento, a hora e a cidade em que você nasceu, perfeito? A Maria Paixão quer saber como faz para ter uma consulta com João Bidu. É só mandar mensagem, Maria, para o 14991734308, tá? É, o que mais aqui? Ah, ela me pergunta, né? Sou de Áries, dia 28 de março, tenho um relacionamento com um escorpião. Escorpião e Áries dão certo, João? Olha, ô Maria Paixão, não é uma relação das mais tranquilas, porque ambos têm gênio forte, muito parecidos, né? Porque até alguns anos atrás, escorpião era regido por Marte também. Então, podemos dizer que escorpião é o ariano disfarçado, né? Mas ambos têm pavio curto, são impulsivos, nem sempre pensam para falar e isso pode magoar. Por outro lado, né? São intensos, vibrantes, apaixonados e com uma sensualidade bastante aflorada, né? Isso, aliás, até pode segurar o relacionamento por muito tempo. Valeu, Maria Paixão! Suelene Gonçalves, João, gosto muito das suas cantigas e de suas previsões. Valeu, valeu, Suelene! A Tônia Mendes, qual a possibilidade de peixe se dar bem no amor comigo de aquário? Te amo, João! Ô, Tônia! Obrigado por todo esse carinho, Tônia! Olha, peixes como aquário não é uma relação das mais fáceis, né? Porque nós temos aquário muito racional, pensa muito com a cabeça e peixes pensa muito com o coração. Isso pode dar alguns conflitos entre vocês, mas como eu sempre falo, né? Com amor, com ponderação, com jogo de cintura, paciência e principalmente com muito amor, né? Com química, com química também, né? Tudo dá para se levar, tudo dá para a gente contornar, beleza? E a Marlene Silva, João, um feliz 2024 pra você e família, hein? Quero uma simpatia para abrir caminho no trabalho e também no amor. Ô, Marlene, pra você e sua família também, um feliz 2024 e pode esperar, hein? Nos próximos dias, logo depois de peixes, eu vou te passar a simpatia, né? Para abrir caminho no amor e também no trabalho, tá? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Valeu, valeu, minha consagrada, valeu, valeu, meu consagrado, estamos aqui mais uma vez ao seu lado com o nosso horóscopo do dia, nesta quinta-feira, dia dezoito de janeiro, com lua crescente, né? É, começou aos cinquenta e dois minutos desta quinta, no signo de Ares, a lua crescente, que sempre faz crescer também a nossa energia. E o Teodoro Ramos, hein? Dom Bidu, quero uma simpatia para amolecer o coração do chefe e me dar aumento. É, Teodoro, só com simpatia mesmo, né, meu querido? Então tá bom, meu consagrado, logo após o signo de peixes, eu passo pra você, beleza? E eu sempre desejo pra você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia. Ares, você começa o dia com muito pique, hein? E tem tudo para se destacar na hora de litar com dinheiro, né? Lidar com dinheiro. A carreira também ganha impulso e o dia será perfeitinho para mexer nos pauzinhos. Só mantenha isso em segredo por enquanto, tá? No amor, aproveite para acertar os ponteiros, cor é preto, palpites dois, vinte e sete, dezoito. Touro, a lua muda para o seu signo, né? E traz uma energia extra para você correr atrás dos seus interesses. Pode surgir a oportunidade de embarcar em uma viagem, retomar os estudos e descobrir novos caminhos para conquistar os seus maiores sonhos. O amor também sai ganhando, tá? Cor creme, palpite cinquenta e um, oito, cinquenta e nove. Gêmeos! Ô gêmeos, ali a lua pode diminuir um pouquinho o seu pique, né? Mas ela, por outro lado, vai ativar a subintuição que fica muito mais afiada. Evite se expor demais, pense duas vezes antes de falar e aproveite para fazer acordos nos bastidores. No amor, valorize a sintonia. A cor é lilás, palpites vinte e três, sessenta e quatorze. Câncer! Câncer é com você mesma, tudo indica, hein? Vai sonhar alto e pode ser interessante aproveitar essa vibe para planejar os seus próximos passos. No trabalho, correr alguns riscos talvez valha mais a pena do que poderia imaginar. E no amor, tudo deve correr as mil maravilhas. Cor azul, palpite cinquenta e sete, quarenta e oito, trinta e seis. Leão! Leão, logo após o peixe, a simpatia para amolecer o coração do chefe e receber um aumento de salário. Olha, Leão, seu lado ambicioso fica ainda mais evidente e você não vai poupar esforços na hora de defender os seus interesses. O dia será excelente para expandir contatos e para cuidar de tudo o que está sob a sua responsabilidade. O amor fica mais estável, tá? Cor é rosa. Palpite cinquenta e nove, trinta e dois, quarenta. Virgem, sair da rotina não é algo que o seu signo adora, concorda comigo? Mas vale se arriscar de vez em quando, né? E dar uma chance a algo diferente, não é, bebê? As tarefas que forem feitas com outras pessoas vão correr melhor e planos para viagem podem receber ótimas notícias. Astral animado no amor, hein, virgem? Cor amarelo ouro, palpites quarenta e oito, um e número dezenove. Libra, olha, o dia promete ser movimentado, mas não se preocupe não, porque as estrelas enviam as melhores energias. Aproveite então para investir em mudanças e para fazer contatos. Receitinhas caseiras podem melhorar sua saúde, mas sem exagerar, tá? No amor, a sua sensualidade faz hora extra, bebê. Cor é pink, palpites trinta e um, quarenta e dois e quinze. Escorpião. A lua coloca os relacionamentos em destaque e você vai fazer de tudo, hein, para curtir a companhia das pessoas. Pode ser divertido reunir, né, muita gente em casa, mas se não der, vale usar as redes sociais. Não é a mesma coisa, mas tem gente que parece que gosta mais. No trabalho, vai interagir melhor com os outros. No amor, seu carisma tá on. Cor é branco, palpites dezoito, nove, número nove e também o número cinquenta e quatro. O Sagitário. O Sagitário, logo após peixes, tem a simpatia para receber aumento salarial. Quem está querendo ou precisando receber aumento aí, hein? O Sagitário, seu lado prático se destaca e fica mais fácil, hein, manter a atenção do serviço, porém as coisas ficam bem movimentadas na vida profissional. A boa notícia é que todo esse esforço pode virar din-din no seu bolso. Aí cê gostou, né, Sagitário? E com tanta coisa boa acontecendo, tente reservar um tempinho também para o amor, tá? Cor é preto, palpite cinquenta e três, quarenta e dois, cinquenta e um. Capricórnio. Capricórnio. A lua chega ao seu paraíso astral e aumenta a sua sorte e dá para fazer uma fézinha, hein? Embora o dia prometa altas aventuras e muita risada, vai precisar focar no trabalho, no amor, e invista no diálogo e no romantismo. A cor é cinza, palpites quarenta e nove, trinta e dois e cinquenta e oito. Aquário. Aquário, vem que vem com o Jombi do Aquário. A lua destaca seu lado caseiro e sua atenção pode se focar em assuntos domésticos e familiares. Se as finanças estão em ordem, e estão, não estão? Vale a pena investir em algo que você sonha faz tempo, né? Mas vale manter isso em segredo, hein? Boca de Siri. No amor, nada de exagerar da desconfiança. A cor é dourado. Palpites cinquenta e cinco, dez e trinta. Peixes. Peixes. Comunicação e viagem com as melhores vibes e os astros favorecem os bate-papos com pessoas próximas. Isso pode abrir novas possibilidades na vida profissional e você vai se sentir muito à vontade para falar. No amor, capriche na declaração e evite segredos. Cor bege. Palpites trinta e cinco, trinta e três e cinco. Então, agora, para o Teodoro e para todo mundo que está à procura de aumento salarial, vai aí a nossa simpatia, ó. Compre um terço de madeira e peça a um padre para benzê-lo. Assim que chegar em casa, acenda um incenso de mirra e passe a fumaça sobre o terço, dizendo o seguinte. Santo Rosário, objeto divino e cheio de poder que está entre as mãos de Nossa Senhora, ilumina meu caminho e permita que meu salário cresça. Valeu! Valeu, Teodoro! É isso aí, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Tchau!